Bom pessoal, hoje nós vamos fazer um vídeo sobre as cordas de varal. Seja bem vindo aí no canal, agradeço a todos de coração, espero que vocês se inscrevam no canal, deixem o like de vocês lá para ajudar o canal a melhorar, ok? Então nós vamos para o vídeo, a corda de varal é essa aí, o pessoal pergunta, você passa o soprador térmico nas cordas de varal? Não, não passa o soprador térmico, é só não torcer a corda de varal que ela vai ficar, ok? Vou pausar o vídeo aqui. Bom pessoal, aqui eu já postiquei as cerdas, os fios do pet, olha, 3 fios em cada bloco desse, né, em cada gancho, e lá ele fica só num gancho só, vou mostrar para vocês aqui ó, né, ó, aí você vai ter que pôr a divisória, né, pra poder, um separador, ó, aí em gancho nesse gancho aí, ó, beleza? Esse gancho aqui ele gira, ele tem um rolamento aqui que gira, aí eu já desço aqui essa travinha, ó, essa travinha aqui, ó, eu deixo ela passada aí, ó, esse arame aqui eu deixei passado para poder travar aqui, beleza? Eu vou pausar o vídeo aqui para também colocar ele para poder, um separador nele, para deixar no jeito. Bom pessoal, nós já colocamos o separador, aí eu tô aqui com o botão de ligar a máquina, aí ó, o separadorzinho aí, né, tá no sol aqui, não sei se vai ficar boa a gravação não, mas dá para ver os fios aí, ó, beleza? Bom, aí eu vou mostrar o outro separador que é importante, aí essa corda de varal aqui dá 17 metros, né, ó, esse separador aí que é o importante, que esse aqui é de você vir tecendo a corda de varal, aí eu coloquei um fio aqui, ó, ele é grandão, vai lá na máquina, daqui eu consigo ligar a máquina lá, aí ele já começa a girar, começa a trabalhar para torcer o fio, beleza? Aí ó, aí a máquina tá trabalhando, tá trabalhando, já tá torcendo o fio, pra que o fio tiver torcido, aí nós vamos lá puxar lá o... ir lá pra cá, pra começar a tecer a corda, vou dar uma pausa aqui, pra não ficar grande o vídeo, aí pessoal, vocês reparem que o carrinho vai andando uns pouquinho, tá vendo? Então agora nós vamos lá começar a tecer a corda, vou soltar o gancho, botou só aqui, aí ó, aí agora vamos começar a trabalhar, ó, tá vendo? Aí a máquina tá trabalhando lá, ó, e a corda vai vindo ficando pronta, ó, 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 os fiozinhos já tá tudo bem torcidinho, ó, nós vamos puxando, não muito lento, mas pra poder a corda ficar bem torcida, bem tecidinha, dá uma pausa aqui, aí pessoal, a corda como é que ficou, ó, bem tecidinha, chegamos ao fim aí, o carrinho, o tanto que andou aí, ó, dá pra ver o rastro dele na terra aí, ok? Eu vou dar mais uma pausa no vídeo aqui e já volto com a cordinha preparada pra mostrar pra vocês. Bom pessoal, aí ó, em momento algum, eu passei o soprador térmico nela lá, vocês viram até, puxei até chegar no final, ok, agora só podar, ó, dá um nózinho aqui no final, né, e aí pode enrolar, eu vou enrolar na mão aqui, porque, pra diminuir, mas você pode enrolar na posição, no jeito que você quiser, aqui, essa aqui eu dividi em dois, ela é 17, mas eu dividi em dois, porque isso aqui eu fiz pra minha esposa, né, aí então eu dividi em dois varal, mas isso aí, tem nada dificuldade, viu, tá vendo? Pronto, o varal, até, até mais, se Deus quiser, fico com Deus, tudo na paz.